5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Vou vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saltagem da minha morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saltagem da minha morena 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Vou vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saltagem da minha morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saltagem da minha morena Amor, você não sabe o que tá fazendo Desarruma a sua mala, tá perdendo tempo Até o zíper da mala já quebrou e eu vou Toda vez que ameaça eu choro de novo O coração não quer que você vá embora Mas a mente quer distância da porta pra fora Da porta pra fora Quando eu sumir vai doer Vai doer, vai doer, vai doer, vai doer Eu já me decidi, vou fazer Mil e uma reboadas pra esquecer você Quando eu sumir vai doer, vai doer, vai doer, vai doer Já me decidi, vou fazer Mil e uma reboadas pra esquecer você Amor, você não sabe o que tá fazendo Desarruma a sua mala, tá perdendo tempo Até o zíper da mala já quebrou e eu vou toda vez que ameaça eu choro de novo O coração não quer que você vá doer, vai doer, vai doer Eu já me decidi, vou fazer Mil e uma reboadas pra esquecer você Quando eu sumir vai doer, vai doer, vai doer, vai doer, vai doer, vai doer Já me decidi, vou fazer Mil e uma reboadas pra esquecer você Quando eu sumir vai doer, vai doer, vai doer, vai doer, vai doer Já me decidi, vou fazer Mil e uma reboadas pra esquecer você Mil e um e uma reboadas pra esquecer você Mil e uma reboadas pra esquecer você Puxa menino, uma dose de rocha aí Do dono da sofrência tativo, bebê Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar Esse é o repertório matador Esse é o repertório matador Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Um ouro igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Um ouro igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Me tome salve, bebê Chama o Ubraí e pede o Vanove pra tocar no som do carro Quanto tempo eu perdi por causa de você Trancado naquele quarto parei de beber Rezando todo dia pra te esquecer Pra parar de doer Eu vou abrir o jogo, não adianta chorar Chegada essa gastura Você não vai me enganar Eu já não ligo mais pro que você fizer Vai pra revoada que você quiser É porque eu já não to aguentando mais Cadê o benefício que isso me traz Toda essa conversa pra correr atrás Eu não vou mais Eu não vou mais Ficar mal falado na boca do povo E você saindo e curtindo de novo De novo Cê vai sentindo a pele um pouco do que eu senti Eu to me despedindo Eu to me despedindo Chama o Ubraí Chama o Ubraí Chama o Ubraí Você vai sentindo a pele um pouco do que eu senti Eu to me despedindo Chama o Ubraí 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 É pra tocar no paredão E chama no grave Ele diz tudo Quanto tempo eu perdi por causa de você Trancado naquele quarto parei de beber Rezando todo dia pra te esquecer Pra parar de doer Eu vou abrir o jogo, não adianta chorar Chega dessa gastura, cê não vai me enganar Eu já não ligo mais pro que você fizer Vai pra revoada que você quiser É porque eu já não tô aguentando mais Cadê o benefício que isso me traz? Toda essa conversa pra correr atrás Eu não vou mais ficar mal falado na boca do povo E você saindo e curtindo de novo De novo Cê vai sentindo a pele um pouco do que eu sente Eu tô bem despedindo, chamo o Uber aí Você vai sentindo a pele um pouco do que eu sente Eu tô bem despedindo, chamo o Uber aí Você vai sentindo a pele um pouco do que eu sente Eu tô me despedindo, chamo o Uber aí Chamo o Uber aí Chamo o Uber aí Alô morena, isso é do Diva 9, falando de amor Alô morena, isso é do Diva 9, falando de amor Alô Zini, Cocogongo Melhor que Tatiana, vamos ouvir Por buscar carinho, onde nunca vi Por buscar amor, eu com o coração aparelho Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração Mas manda localização Que eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Que eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Que eu tô indo aí Borrar com seu batom, minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Que eu tô indo aí Pra volta sem você e com a invadir For buscar carinho, onde nunca ter Foi buscar amor, eu com o coração aparelho Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração Mas manda localização Que eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Que eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Que eu tô indo aí Borrar com seu batom, minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Que eu tô indo aí E eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Que eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo E eu tô indo aí Borrar com seu batom, minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Que eu tô indo aí Ficar sem você Ficar sem você e com a invadir Ficar sem você e com a invadir Só quem sabe é assim Só quem sabe é assim Só quem sabe é assim Só quem sabe que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração E eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Ser vontade Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado o mundo O seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex casal agora Mas nunca que cê vai ser eles do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex casal agora Mas nunca que cê vai ser eles do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Eu vou ter Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde, eu vou ter que engolir com essa decepção De ter amado um homem, o seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda, saber que a gente é só um ex casal agora Mas nunca que ceba, sereis do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex casal agora Mas nunca que ceba, sereis do meu coração Namorando ou não Só quem já sofreu de amor Vai sentir esse ritmo Desculpa, meu O problema não é você Foi mal Se demorei pra te dizer O defeito não tá No teu sorriso ou no seu olhar No beijo, o perfume, o jeito de falar É só o passado batendo, querendo voltar Vem ver a frieza que tem nesse olhar Pedaço a pedaço tentando juntar Os cacos daquilo que me fez jurar Na frente do espelho não mais me entregar O coração agora calejou Só machuco quem me ama e não resolvo nada Por causa de um passado que me deixou matar O coração calejou e não sinto mais nada E aí cê vai ter que entender O motivo do coração não querer ceder Eu vou sofrer, vou chorar, vou lembrar Daquele momento com medo de errar Vem ver a frieza que tem nesse olhar Pedaço a pedaço tentando juntar Os cacos daquilo que me fez jurar Na frente do espelho não mais me entregar A frieza que tem nesse olhar Pedaço a pedaço tentando juntar Os cacos daquilo que me fez jurar Na frente do espelho não mais me entregar A rocha bebê Todo mundo tem um amor que quando deitar e olhar pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, algo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim E agora nosso quadro Caçando uma igreja Não vai se pendurar Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o galo Minha filha foi adeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim E agora nosso quadro Caçando uma igreja Não vai se pendurar Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o galo Minha filha foi adeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Não, não tô fazendo drama não Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado ter saudade Foi mal aí Foi mal aí se não sei te chamar de ex É que a fila travou da sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa boa Tem muita coisa boa nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do céu Meu Dego ainda te amo Meu Dego ainda te quero Tem muita coisa boa nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do céu Meu Dego ainda te amo Meu Dego ainda te quero Isso é David Van Gogh Bota no geral pra sofrer até de madrugada Foi mal aí se não sei te chamar de ex É que a fila travou da sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa boa nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do céu Meu Dego ainda te amo Meu Dego ainda te quero Tem muita coisa boa nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do céu Meu Dego ainda te amo Meu Dego ainda te quero É máquina do tempo um bebê Pra chorar e arrochar gostoso E todo esse jeito medroso Calculista e meticuloso De quem já sofreu até demais E eu Viajei pro futuro e passado E agora tô aqui do lado No presente desacreditado De tudo que eu vi você passar De tudo que teve que superar E das noites eu ouvi você chorar Eu penso em você a todo instante amor Te quero do meu lado seja onde for E eu me lembro bem No futuro não tem Nenhum ponto final com amor E na linha do tempo tá escrito B É só você me beijar deixar acontecer Me deixa viajar no teu olhar Pra ele me mostrar O futuro que a gente vai ter Eu penso em você a todo instante amor Te quero do meu lado seja onde for E se eu me lembro bem E se eu me lembro bem No futuro não tem Nenhum ponto final com amor E na linha do tempo tá escrito B É só você me beijar e deixar acontecer Me deixar viajar no teu olhar Pra ele me mostrar O futuro que a gente vai ter A noite passada foi longa Com o uísque embaixo do braço Essa cama tá com muito espaço É que no brilho do seu olhar Eu consigo até deslumbrar As estrelas e até viajar No tempo eu vejo meu futuro e o seu E até onde a gente perdeu Eu vou recuperar o que é meu Eu penso em você a todo instante amor Te quero do meu lado seja onde for E se eu me lembro bem No futuro não tem Nenhum ponto final com amor E na linha do tempo tá escrito B É só você me beijar e deixar acontecer Me deixar viajar no teu olhar Pra ele me mostrar O futuro que a gente vai ter Eu penso em você Eu penso em você a todo instante amor Te quero do meu lado seja onde for E se eu me lembro bem No futuro não tem No futuro não tem Nem um ponto final com amor E na linha do tempo Tá escrito B É só você me beijar e deixar acontecer Me deixar viajar no teu olhar Pra ele me mostrar O futuro que a gente vai ter Eu penso em você 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 Aceito em você Eu penso em você Eu penso em você Eu penso em você Perde a cabeça sempre que eu esqueço O dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro cê sempre reclama do meu jeito de mim Que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que eu sou nada sem você E se você partir E eu não vou aceitar E eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cêniosas amarece Perde a cabeça sempre que eu esqueço O dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro cê sempre reclama do meu jeito de mim Que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que eu sou nada sem você E se você partir E eu não vou aceitar 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 Alô, morena Bora me remover desses seguidores aí, bom Eu sou muito imaturo pra continuar Eu sou muito imaturo pra continuar te ensinando E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que no meu coração Ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo essas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que no meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superi E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver 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 Até no Instagram parei de seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Só quem já esqueceu o balan aí, bebê É pra olhar no story E não sentir mais nada, bom? Às quatro da manhã, na hora da recaída Passeei no teu filho e vigiei sua vida Pra ver se tava bem e vi que tava acompanhada Beijando outra boca, foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Poxa menino Fala comigo, Silvio Piscinas Às quatro da manhã, na hora da recaída Passeei no teu filho e vigiei sua vida Pra ver se tava bem e vi que tava acompanhada Beijando outra boca, foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo